espírito os sentidos não captam senão projeções da mente mesmo que vejais a imagem de um espírito pela evidência não estareis vendo a realidade tudo que podeis perceber através dos sentidos são projeções da mente e não a realidade prima existem várias imagens espirituais existem espíritos doentes existem espíritos sofredores espíritos que não têm estômago e sofrem de doença gástrica espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca tudo isso é ilusão se um desses espíritos influenciar alguém a pessoa influenciada apresentará ou uma doença gástrica ou uma doença cardíaca mas os vários espíritos sofredores que aparecem na vidência não são a realidade prima são sombras de ilusões motivadas por crenças errôneas a mente que está em ilusão profunda da forma sua crença e manifesta uma imagem falsa porém seja qual for o aspecto manifestado a falsidade é eternamente falsa e jamais será realidade não tem mais o que não é realidade não trateis como real o que é irreal enfrentar e o irreal com o real enfrentar e a mentira com a verdade enfrentar e a imagem falsa com a imagem verdadeira enfrentar e a treva com a luz além do real nada existe que destrua o real real além da imagem verdadeira nada existe que destrua a imagem falsa além da verdade nada existe que destrua a mentira além da luz nada existe que prove a inexistência da treva ensinai a eles a imagem verdadeira da vida ensinai que a imagem verdadeira da vida é o próprio Deus e é perfeição ensinai que neste mundo não há pecado que tenha sido cometido nem há pecado a ser resgatado porque Deus é o todo porque Deus não cria o pecado porque não há outro criador senão Deus quando todas as vidas do universo e todos os espíritos do universo virem esta verdade despertarem para esta verdade e destruírem todas as ilusões mentais as quais constituem a causa de todos os sofrimentos os deuses do céu farão chover coros da verdade os seres vivos todos deste mundo verão a luz desaparecerão todos os embaraços e este mundo assim mesmo como é será o reino da luz